Hoje tem... Ebra... Charutinha Olha aí Olha, 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 olha Olha que chique Tic, tic, tic Olha 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 como fica bonitinha, gente, tá vendo? Ó, já tem mais charutinho hoje Vai ter muito Esse charuto com folha de uva Entendeu? Ó Vai ter muito Caraca, vai ser bem legal, tá bom? E já já volto aqui pra mostrar pra vocês O procedimento, tá bom? Tchau Fala aí, pessoal, beleza? Tô aqui com a Ana, né? Vamos fazer do que hoje? Hoje a gente vai fazer uma limpeza de pele Com peeling de diamante Que tem o efeito anti-idade É... Vai ajudar a tirar melhor os cravos Vai ficar bem legal Então, acompanha aqui Olha aí, pessoal Um negócio que... Quer fazer isso aí? É um peeling de diamante Um chupador Mais fácil Entendeu? Que tira... Os cravos Isso aí Fala aí, galera Foi convidado agora Pra comer comida árabe Aqui Falafel E esse aí Esfiha Olha que esfiha E aqui um charuto E aqui nós temos Quebequru Tabule Babaganout Hamos e labne E aqui um negócio Que chama Shawarma Olha aqui, cara Que mesa incrível Agora, veja aqui O nome da loja, cara Olha o que tem aqui, cara Veja que coisa incrível Coisa louca Eu queria agradecer muito vocês Restaurão Cham Comida árabe Pelo esse é um moço Pra mim Coisa incrível Obrigado mesmo Gente, aqui em Curitiba Que tudo isso O pê Que coisa miracles Olha aqui Eu vou E aí, galera, beleza? Hoje é aniversário do quem? Do meu pai, opa, feliz aniversário, pai, tudo de bom, felicidade, paz, amor e saúde, que Deus te abençoe, eu amo muito você, pai. Oi, gente, olha que meu pai tá fazendo hoje é 25 anos, gente, não é? 25 anos? Sim, 25 anos, isso é isso, viu, cara? Obrigado, gente, pelo apoio de vocês, pelo carinho, tô muito emocionado e graças a Deus por tudo e vamos fazer uma festinha pequenininha aqui hoje pro meu pai, tá bom? Aqui em casa vai ser, tá bom? Uma festinha bem legal, tá bom, meus amores? Obrigado por tudo e tamo juntos! Beijo, valeu, caraco! Bom dia, todo mundo! Como você vai? Tenho um dia muito lindo! E agora vamos assistir capítulo da ontem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha na Copa.